A campanha foi intitulada Adolescente Sem Álcool O Ministério Público do Piauí resolveu agir rigorosamente conforme o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente onde proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas nesse segmento Foi constatado que o consumo de álcool aumentou entre menores de idade e o uso é considerado devastador pelos especialistas Relatos da própria reportagem do HUT nós verificamos que o índice é muito alto em relação ao uso dos acidentados utilizando o álcool E dentre esses acidentados também tem os casos de adolescentes fazendo uso da bebida e fazendo uso do veículo automotor que já é um outro ato infracional praticado por ele Então a gente conseguindo coibir a venda da bebida para eles então a gente já vai tentar amenizar esse problema consequente que são os acidentes de trânsito A situação é alarmante Dados revelam que 8 em cada 10 jovens bebem regularmente e 80% deles experimentaram álcool antes dos 18 anos Os conselhos tutelares vão trabalhar em conjunto nessa campanha identificando os pontos críticos e encaminhando as denúncias ao Ministério Público Nós vamos receber as denúncias, vamos constatar e aí uma vez constatado a gente faz um ato de constatação encaminhando o Ministério Público pedindo providência ou vai ser aplicada multa ou até o fechamento do estabelecimento Deixar bem claro que essa campanha não é só uma campanha educativa ela já vai entrar de fato para poder com as sanções cabíveis que a lei garante Os estabelecimentos comerciais que forem flagrados vendendo bebida alcoólica para crianças e adolescentes podem responder por crime de contravenção penal, pagar multa e ter o alvará de funcionamento cassado Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o sindicato dos donos de bares e restaurantes de Teresina Mas ninguém foi encontrado para comentar o assunto